Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Renegade PCD que volta com preços a partir de R$ 84.235. Então existe um mundo onde algum grupo, o grupo PCD, consegue comprar um Renegade por R$ 84.000. Isso é muito legal. E a gente vai falar de todas as versões que estão do Renegade para o público PCD durante o vídeo. Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 20 mil inscritos até o final deste mês, deste ano. Então conto com a ajuda de todos. Vamos lá. Estou pegando a notícia da Motor1.com. Link na descrição do vídeo. Simbora. SUV Compacto tem descontos de até R$ 25 mil dependendo da versão. Assim como se entrou em C4 Cactus, o Jeep Renegade volta a ter em sua linha versões para venda ao público PCD. Para quem não sabe, é pessoa com deficiência. Isso só foi possível graças a uma alteração recente na Lei 8.989-95, que passou a permitir a inserção de IPI de veículos PCD com preços de até R$ 140 mil. O valor no qual o SUV Compacto está dentro agora. Com isso, a Jeep liberou as ofertas de algumas versões do Renegade com abatimento no IPI, que agora está dentro de todos os requisitos para comprar realmente um veículo PCD. Além dos incentivos fiscais para a inserção do IPI, a marca também está ofertando um desconto adicional de até 12% sobre o valor da tabela do SUV Compacto, que pode ficar até R$ 25 mil mais barato em relação ao preço final do varejo. Que, convenhamos, é muita coisa, né? Bom exemplo é o Renegade Sport Automático Flex, que é vendido para as pessoas com deficiências agora com preço de R$ 84.235, o que representa 19% a menos que o seu preço de tabela, isso considerando a inserção e descontos da marca. Além do Sport, o Renegade Longitude Flex Automático também pode ser adquirido com valor mais em conta. Com isso, a versão é comercializada por R$ 97.981, ou R$ 25 mil a menos, segundo a própria Jeep. A versão mais completa entre o Renegade Flex também está disponível, que é a Longitude Automática Flex, que passa de R$ 129.490, que é a versão que ela é vendida normalmente, e vai para R$ 104.992, este também com quase R$ 25 mil de desconto. Apesar de boa novidade, esse lote do Jeep Renegade é destinado ao público PCD, tem ofertas válidas somente até 4 de agosto, ou até quando durarem os estoques. Então, caso você tenha a possibilidade de comprar, tenha condição, vá lá, corra lá para comprar, realmente, até 4 de agosto. E eu chuto dizer aqui que não chega a tanto, tá certo? Vamos lá, continuar. Independente da versão escolhida, entre as ofertas PCD, o Renegade vem sempre equipado com motor 1.8 naturalmente aspirado, de 139 cv a 5.750 rpm, e 19,27 kg de torque a 3.750 giros, quando abastecido isso com etanol. O câmbio é automático com 6 velocidades, e a atração é dianteira. E agora, eu abro aspas aí para o diretor de operações comerciais da Jeep, que ele disse o seguinte, a Jeep sempre esteve muito próxima do público PCD, e atenta em trazer oportunidades cada vez mais atrativas. Com a aprovação da lei 14.183 ontem, fomos ágeis e prontamente aderimos às atualizações. Além disso, também concedemos descontos adicionais, que estão imperdíveis. Mais uma vez, estamos fortalecendo o compromisso que temos com este público, afirmou Everton Kurtjeck. Jack, eu não sei como pronuncia, eu não sei nem que país ele é, para saber mais ou menos a pronúncia, mas o nome dele é Everton. Enfim, galera, era isso que eu queria trazer para vocês. O carro aí tem três opções, e com até R$25.000 de desconto, é realmente muito bom, para quem tiver a oportunidade de comprar. Mas enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixe aquele like e se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Valeu!